Estamos no dia de graça porque estamos vendo a juventude nesta casa. E eu quero dizer que com muito orgulho eu digo que a UNE tem um papel importante nesse momento, não só em defesa da democracia, mas da soberania nacional, porque a UNE faz parte do movimento revolucionário. E eu posso dizer isso, gente, porque eu já não tenho as mesmas forças, já não tenho as mesmas energias, mas continuo confiante daqueles meninos e meninas, jovens e jovens, que viram a lei da passeata dos 100 mil, para a gente poder enfrentar e garantir que esse país pudesse ter e construir a possibilidade de termos eleições diretas, do petróleo ser nosso. E agora o que nós estamos vendo é entregar esse país. Então eu quero dizer, Carine, que nesse momento você tem nas suas mãos um dos grandes desafios com a sua diretoria. E eu não quero de forma nenhuma, hoje que nasce mais um brasileirinho na minha casa, que foi o meu terceiro bisneto. Eu quero construir com vocês. Eu quero construir com vocês. Como eu posso olhar de cabeça erguida para os meus filhos e para os meus netos, eu quero construir com vocês a possibilidade desse brasileirinho continuar podendo, como um negro, estudar com os brancos da universidade. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que eles tenham a mesma chance, que é esse projeto que eles querem enterrar. É esse projeto que eles querem enterrar. Eu quero continuar tendo esperança para que a negrinha lá de casa, que tenha apenas três anos, ela possa se orgulhar de ser uma mulher negra e que ela possa se orgulhar de ser uma mulher nesse país. E é esse projeto que eles querem enterrar. E eu quero ter certeza de que com 73 anos, eu ainda acho que eu sou uma mulher muito boa. e é isso que eles querem enterrar. Porque o que estão fazendo, como a Dilma Rousseff não fizeram e não farão com nenhum outro homem, apesar de tudo que nós conhecemos que fizeram com o Lula. E nós vamos ficar calados, velho? Nós vamos deixar como se não tivéssemos nada com isso, como se nós não tivéssemos sendo estupradas por eles, com essa violência que fazem com a presidenta Dilma, que representa o nosso projeto. E eles querem enterrar esse projeto. Por isso, venho parabenizá-la e venho colocar à disposição o que resta de mim, das minhas forças, da minha voz, nesta casa, junto com a minha bancada, bancada do Partido dos Trabalhadores, com toda essa de conflito, para fazer também a voz da UNE. Porque a UNE somos nós, em defesa do Brasil. A UNE somos nós, a Unesraza não tem voz. A UNE somos nós, a Unesraza não tem voz. A UNE somos nós.